Como é que o governo do Espírito Santo está lidando com os data centers, com os edge computing? O que está sendo feito nessa área? Bom, Ana, na questão de data center, nós temos duas iniciativas em curso. A primeira é a expansão do data center atual, muito devido aos novos projetos que estão surgindo nos últimos quatro anos, eu posso dizer assim. Então a gente está fazendo um retrofit, que é uma expansão pelo menos de mais 25% do tamanho do nosso data center atual. E estamos também num outro processo, num outro projeto de um segundo data center para o estado. À medida que os processos vão se tornando cada vez mais digitais, há necessidade de a gente ter uma alta disponibilidade e uma segurança do patrimônio público, que são os dados. Então, nesse sentido, de forma bem acertada pelo nosso governador, junto ao Banco Mundial, nós temos essa iniciativa, um projeto que a ideia é que ele seja inaugurado no final de 2026. E quando se fala em data center, data center é próprio, não há uma ideia de ter um data center terceirizado? Não, é próprio, é um recurso financeiro que, como eu falei, vai vindo do Banco Mundial, um financiamento. O Estado do Espírito Santo, novamente, nota A, segundo o Tesouro Nacional. Então, nos concede a possibilidade de pegar dinheiro mais barato no mercado. E aí, a gente, não só esse projeto do segundo data center, mas como projeto do Portal Único Serviço, que é tocado pela CIDT, que é uma coordenação lotada na Secretaria de Governo, e o projeto do Centro Integrado de Defesa Social, que está sendo tocado pela Secretaria de Segurança Pública. Data center significa conectividade. Como é que está o projeto de conectividade aqui no Espírito Santo? Bom, ele está andando a passos largos. De 100% do projeto, a gente já está a 40% do projeto executado. Chegamos a 38 municípios, dos seis que tínhamos somente. Então, avançamos mais 36 municípios. A gente entende que, em um ano e meio, a quase dois, a gente chega a completar todos os 78 municípios do Estado do Espírito Santo. Ou seja, toda repartição pública estadual vai ser conectada com a nossa rede de fibra. Ou seja, vamos levar uma conectividade de alta velocidade a cada departamento, a cada repartição pública estadual. Mas por que essa decisão de ter uma rede de fibra própria e não contratada de terceiros, por exemplo, de rede neutra? Bom, o governo do Estado decidiu não utilizar ou não se enveredar para as PPPs, as famosas PPPs. Por exemplo, o Estado de Mato Grosso do Sul fez um projeto muito bem sucedido lá. Eles entenderam que esse era o melhor caminho. O Estado do Espírito Santo entendeu que era possível fazer uma rede própria, com recursos próprios. e está dando muito certo. Como é que foi realizar o TecGov Fórum pela primeira vez aqui no Espírito Santo? Bom, Ana, eu estou extremamente feliz porque é um evento que o Estado do Espírito Santo precisava dele. É um evento para unificar a comunidade TI. O PRODESTE, como o Instituto de Tecnologia do Estado do Espírito Santo, precisava se movimentar nesse sentido. Como a gente está vendo durante o evento, nós estamos tratando de temas muito importantes, que é o ESG, cibersegurança. Estamos falando também da questão de LGTB, então são temas importantíssimos no mundo que nós estamos vivendo. Inteligência artificial, que é o modal atual, então é um evento que traz essa unificação das comunidades de TI. Quando eu perguntei, naquele momento da abertura, quem era de TI, 90% das pessoas são de TI. Então, elevar o que tem mais atual no tema de pessoas de fora, aqui para o Espírito Santo. A gente precisava fazer esse evento, foi muito acertado e está sendo um sucesso, estou muito feliz.